Os proprietários de cada apartamento já financiou, já estão pagando a construção, talvez. Ou será que é uma construtora que está construindo para depois vender? Sei lá. O negócio de apartamento é foda, mas é confuso pra caramba. Bora, Shogun! É, é, olha só. Bá, 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 bá. Cadê? A filha da arma estragou a Thumbnail, desgramadinho, bora. Pode iniciar essa bagaça agora. Ó, fica aí, fica aí, fica parada. Pera aí. Pera aí, Thumbnail, fica parada assim, capeta, fica. Olha pra mim. Calma aí. Desgramado. 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 Bora, bora, Zong. Cadê o Zong Lee? Meu Deus do céu, é uma meba, meu. Cadê o Zong Lee, caralho? Nossa, capeta. Nossa, capeta. Nossa capeta. Nossa capeta. Nossa capeta. Nossa capeta. Ah, velho Zong Lee. Eu sou, gente. Ataque é pico, hein? Puta que pariu. Boa. Caralho. Macetou. O título desse vídeo vai ser... Shogun na rida macetar um lobo, enquanto o Zong ficou no jogo de azar. Ficou jogando o Dama. Cadê ele? Já sumiu. Sumiu. Fica parado, Snow. Fica parado, Snow. Fica parado, Snow. Fica parado, Snow. Fica parado. Fica parado. Espera. Fica parado. Não se mexa. Tá top assim. Não se mexa. Fica parado. Ah, ela tá de olho fechado. Puta merda. Não, corno. Fica de costa. Fica de costa. Costa. Fica de costa. Você é bad girl, caramba. Você é bad girl. Bad girl fica de costa. Boa. Isso aí, ó. Bad girl fica de costa. Pera aí, pera aí. Top, pera aí. Top, pera aí. Fica de costa. Filha da puta do caralho. Fica de costa. Obrigado. Aí. Top. Aí, ó. Eu vou editar, vi. Show. Tá vendo? O Zonguili é tão pobre que ele tem uma internet ruim. Contra o respeito, Matheus. Tá voltando. Então, apareça, Matheus. Bora. Tipo assim, ele caiu, mas aí a gente permanece no mundo dele, é isso? Bora fazer uma bagunceira aqui. Vou dar uma bagunceira. Cara, sabe o que eu tava precisando? Bom ter lembrado. Alguém aqui é agora. Coletar uma frutinha. Pô, cansada nada, Zonguili. Puta que pariu, filha. Ué, o golpe que você finalizou ali foi você, ué. Você que finalizou. Eita, porra. Aí, só pra você ver. Você tá nos vendo? Você, nossa, expulsou a gente assim? Chutou a gente mesmo, feito bosta, hein? Ele é mau. Como é? Hum? 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 Até o Matheus chegar, velho. Olha isso aqui. Sim. Simplesmente morreu. Au, bicho. Daqui a pouco eu não vou também. Bora, deixa com os arcontes aqui, Matheus. Deixa com os arcontes. Porra. Confia. Deixa com os arcontes que resolve essa porra aqui, meu irmão. Ah, velho. Ah, Jesus Cristo Nazaré. O que é isso?